Na rotina, claro, na região da Padre Hildo Bandeira, ali por trás do hospital da Unimed, aqui em João Pessoa, conseguiu deter dois rapazes e com eles encontrar essa quantidade de drogas, essa pequena quantidade de crack, aqui alguns trouxinhos de maconha, só que um outro, são duas situações diferentes, porém com o mesmo crime, né, de estar portando drogas. A gente avistou esse elemento tentando se desfazer do material. Então, a gente foi verificar o que se tratava e tratava-se aí dessa pequena quantidade que é o varejo, né, do dia a dia. Aí, em mais rondas lá, observando algumas casas, a gente encontrou esse outro elemento lá com essa porção pronta para embalar, com esses plásticos que eles usam para embalar também e com essa gilete. É o João Vitor e o Hildes, já são conhecidos, tem passagem, qual a história que socializa esses rapazes? Não, o João Vitor, ele já foi apreendido com uma certa quantidade de droga, quando o adolescente, e o outro está limpo aí, é a primeira vez que foi feita a prisão, a primeira vez. Ofereceram algum tipo de reação, capitão? Não deu tempo? Não, tranquilo, foi só o primeiro a avistar a guarnição e tentou se desfazer da droga, tentando ludibriar a guarnição, mas a gente viu onde ele jogou o material e foi alcançado. Agora uma notícia importante para a educação, olha só, depois dos cortes de verbas...